O Humberto Matos defende uma ditadura do proletariado, então ele defende essa classe aqui, o Estado. Sim, cara, eu vou te ensinar também, eu acho que tu sabe, tu tá te fazendo de sons, né, porque eu acho que eu já te expliquei isso, mas assim, ó, chamar de ditadura do proletariado, também a gente pode chamar de outra maneira, se tu quiser uma maneira que vai te soar melhor, eu posso falar em democracia proletária. São sinônimos, Porto. O que a gente vive, e esse é o entendimento fundamental, não é uma democracia, entendeu? Não existe democracia plena, não existe democracia em abstrato, existem tipos de democracia, existem diferentes níveis de intensidade democrática, e o que nós temos são democracias burguesas. Então, não é que o nosso sistema é democrático, tá? Ele pode ter mais ou menos intensidade democrática dentro das limitações de uma democracia burguesa, que também pode ser chamada de ditadura da burguesia. Por quê? Porque nesse modelo, né, o poder político, ele é da classe dominante. Então, as pessoas até votam lá num processo formal, mas jamais, mesmo podendo votar, é possível que se constitua um governo verdadeiramente popular. Quando se aproxima disso, vem um golpe de Estado, vem um processo de lawfare, vem uma invasão imperialista, sabe? É isso que acontece, Porto, entendeu? É 100% das vezes é isso que acontece. Por quê? Porque a democracia é burguesa. Se ela começa a sair do controle da burguesia, ela se transforma na sua face ditatorial. Mas o que a gente tá querendo dizer, nós, como é que vocês dizem? Olha, todo Estado é uma ditadura. Tem Estado, Porto? Tem ditadura. Por quê? Tem Estado? Tem divisão em classes sociais da sociedade. Se tem divisão de classe, tem luta de classe, tem uma classe que manda e tem outra que abedece. Então, hoje, Porto, a gente vive numa ditadura da burguesia. O que é o socialismo, Porto? O socialismo é a ditadura do proletariado. Então, o que a gente defende? Que depois de um processo revolucionário democrático popular, a classe trabalhadora, no controle do Estado, passe a dominar politicamente. Onde a democracia seja controlada pelos trabalhadores. Ou seja, que o governo seja um representante legítimo da classe trabalhadora. Isso significa dizer, Porto, que a ditadura do proletariado tem maior intensidade democrática do que qualquer democracia burguesa ou ditadura da burguesia. Como diria lá João Carvalho, o pior socialismo é melhor que o melhor capitalismo. Você pegar o pior tipo de socialismo consegue ser melhor que o melhor tipo de capitalismo. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. O capitalismo falhou. É isso que a gente defende mesmo. A questão é que os capitalistas não têm coragem de chamar o seu modelo pelo nome de verdade, que é ditadura da burguesia. Então, eles dizem, não, nós temos um sistema que é uma democracia. Eles só omitem a parte final, né? Democracia burguesa. Então, eles omitem esse burguesa aí para fazer de conta que existe uma democracia em abstrato. Mas, na verdade, eles defendem uma ditadura da burguesia. A questão é que nós não queremos iludir o trabalhador. A gente quer ajudar no entendimento do trabalhador. Então, a gente já chama pelo nome. É uma ditadura do proletariado. Assim como o que a gente vive hoje é uma ditadura da burguesia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho